Grande honra, Guilobos aqui pra vocês Certo dos amigos, coisa linda Refinaria aqui pra vocês Muito prazer realmente fazer essa música E é uma música pedida por milhares de pessoas Amada por milhares de pessoas E é uma satisfação estar aqui com nós na aldeia A Refinaria tá no seu começo, no seu início E já formando essa união maravilhosa aí Coisa linda, coisa linda Obrigado a Refinaria Vida longa Refinaria Vida longa França Vida longa Camaleão Robô Vida longa Expresso Rural Das Aranha, Irie, Rastimbre Todas as bandas de Santa Catarina aí Vamos junto, sucesso aí pra todo mundo aí Tavaneira, do Reggae Do Rock Do Samba Vamos junto Quando esse trem de alegria Para a vida da gente Sempre que a estação mais perto é o nosso coração Difícil se saber na hora o que a gente sente Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom Vai Gui Eu sabe E vendo você do meu lado Me sinto mais forte Eu quero beijar o teu rosto Pegar tua mão Se cada estrela no céu Um amigo na terra A força do caso é uma contra Uma constelação Do minha Diga que planeta você é Faça o que você quiser Em troca do teu amor Faça o que eu sou Amigo é um cobertor Cuidado de estrelas De estrelas Constelação, nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Constelação, nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Mais e mais que mais que mais Todo esse trem de alegria Vá na vida da gente Sempre que está São mais perto ao nosso coração E que se sabe na hora O que a gente sente Se certos amigos nos mostram Que o mundo é bom E sabe E vendo você do meu lado Me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto Pegar tua mão Vamos juntos, rapaziada Se cada estrela no céu Um amigo na terra A força do acaso Me encontra uma contelação De errar De que planeta você é Eu faço o que você quiser Em troca do teu amor Posso evitar o que eu sou Amigo é um cobertor Coitado de estrelas Estrelas Constelação, nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Vamos tentar, ajuda e porra Constelação, nave louca A vida é pouca A vida é pouca E o que vale é se querer Mais e mais que mais que Bap, bap, bararara Bap, bararara Bap, bararara Bap, bararara A vida é capa Viva Sena! Salve Daniel Lucena! Muito obrigado! Gratidão nas aldeias, refinaria aqui pra vocês. Nossa, coisa lenta. Responsa, gratidão Lucena por essa música maravilhosa, Arrastimbre.